Segura a rei Grande Cleodo Prazer estar aqui contigo Sofri A tua dor Resigni nada mesmo Sofri Como eu sofri com ti também Sofri E a dor vai ensinando a gente A amar E um dia querer bem Amém Distraída do oriente dos poços em que sempre vivia Tu deixaste que murchaste minhas flores Meu buquê de fantasia E agora E agora Adoras a quem te adora Perdoas pelo bem que eu te quis Perdoas e serás feliz E agora Galá Amém Quem és E agora